Música Deixa eu dar alguns exemplos de perigos no tentar discernir a vontade de Deus E eu quero falar desses porque esses eu percebo são muito comuns no meio evangélico E eu acho que em alguma medida ou você já ouviu ou já praticou um deles Eu acho importante a gente pensar sobre eles Eu vou começar com um dos mais comuns, talvez o mais comum Para a gente achar que Deus está falando com a gente ou confirmando alguma coisa para a gente Por exemplo, quando a gente fala assim Pastor, Deus abriu uma porta Uma outra menos comum, mas talvez você já tenha estado em igreja ou já tenha feito assim Senhor, estou muito confuso, não dá senhor Fala comigo, por favor Tendo ouvido isso, alamou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém E aí continua Essa ideia de abrir a Bíblia aleatoriamente Ela é uma coisa não comum entre todos os evangélicos Mas tem gente que usa sem saber Quer ver uma coisa? Eu vou perguntar para os mais velhos aqui Os mais novos não sabem do que eu vou falar Mas eu vou perguntar para os mais velhos Talvez alguns mais novos saibam Quem lembra da antiga caixinha de promessas? Levanta a mão Ah, vocês sabem Você já percebeu que Deus nunca puxa a orelha na caixinha de promessa? Você vai ler de manhã um verso, você tira o que é? Promessa Na outra manhã você tira o que é? Promessa No outro dia, promessa Que não tem puxão de orelha Nunca É caixinha de promessa É fácil ouvir o Senhor falar É uma benção toda manhã A gente reúne lá em casa Um versículo Entendeu? É isso A gente só quer ouvir a palavra boa Entendeu? É bom isso? Legal? É muito bom Mas é uma maneira totalmente incerta E totalmente perigosa De você buscar alguma orientação de Deus Última Às vezes as pessoas buscam impressões Essa é a quarta maneira perigosa De pessoas tentarem discernir a vontade de Deus Impressões O que eu quero dizer com impressões É essa ideia de você sentir no coração Que algo aconteceu E por que que impressões é uma coisa perigosa? Porque como eu disse há pouco Impressões revelam muito mais Do que a gente deseja ter Do que propriamente aquilo que vai acontecer Não é incomum A gente ter motivar coisas Que combinam com os nossos gostos e motivações Então Meu ponto é dizer que todos esses caminhos Comuns entre evangélicos Portas abertas Testes Versículos bíblicos aleatórios Impressões Eles são altamente subjetivos Alguém pode dizer Pastor Para mim funcionou Mas a gente não faz estatística A gente quer coisa certa Eu não quero basear a minha vida em estatística 55% das vezes funcionou Tem 45% de erro Eu quero uma coisa que seja 100% segura Que seja Deus falando de fato E é isso que a gente tem que aprender a buscar Algo que seja segura Tem mais Essa maneira subjetiva da gente procurar Descobrir a vontade de Deus Todo mundo aqui Entrou nessa palestra Ou talvez não todo mundo Mas um bom número de pessoas Entrou nessa palestra Não, vamos ver se o pastor vai dar umas chaves Agora especiais Para eu descobrir Por quê? Olha que coisa ruim que a gente nutre Sem saber Sem perceber Mas para você ver como Teologia Afeta muito negativamente A nossa prática A gente acaba criando Uma visão errada de Deus Por quê? Porque Deus Nessa história toda De tentar descobrir a vontade dele Parece que ele está brincando De esconde-esconde Fala assim Quero ver se você descobre É Peraí Deus não é aquele Que revela a você Quem ele é? Jesus não falou assim Que bem-aventurado É aquele que É amigo dele Para quem ele revela Os segredos do pai Ele diz isso em João 15 Se você vive Ansioso Pela vontade de Deus Na sua vida Está tudo errado Porque ansiedade Por mais que não pareça É pecado Viu? Você tem que se arrepender No pó e na cinza De viver Ansioso pelo dia De amanhã Senhor Jesus expôs isso Então Nós não podemos Escolher esse caminho Por isso que O que eu quero mostrar agora Eu vou gastar o restinho Do meu tempo Fazendo isso É É tentar explicar a você Uma motivação melhor Do que eu mostrei Até agora Porque até agora No fundo No fundo Sabe por que a gente Quer tentar descobrir A vontade de Deus Para a nossa vida Atenção Porque isso aqui é sério Isso fala para mim também E para você É porque na verdade A gente quer uma vida Livre de tropeços Mas a gente quer O trailerzinho O e-mail Na caixa de entrada Para já garantir Um caminho livre De tropeços E eu quero que você entenda Que isso não é Saudável Agora Eu queria que a gente Entendesse E aqui eu vou tentar Em poucos minutos Inculcar Na sua mente Uma coisa E eu peço a Deus Que faça isso De como A gente aprendeu Um pouquinho De teologia É muito saudável Para o nosso Caminhar cristão No passado Homens de Deus Aprenderam a falar De vontade de Deus De uma forma Muito clara Que crentes hoje Não sabem Grande parte não sabem Alguns sabem E aí acaba gerando Muita confusão Então eu quero usar Uma distinção Muito comum Nos livros de teologia Não tem nada De muito segredo Nisso Muito difícil Mas que ajuda A gente a entender Essa coisa Da vontade de Deus Tá Então nós vamos ler Alguns textos da Bíblia E depois eu vou explicar O texto inicial Que a gente leu Então agora Pega a sua Bíblia A gente vai aprender Que tem maneiras Diferentes Da Bíblia Usar a palavra Vontade Quando ela fala Da vontade de Deus Nem sempre a Bíblia Usa a palavra No mesmo sentido E é bom Que a gente Compreenda isso Então vamos abrir Primeiro no Salmo 40 Verso 8 Salmo 40 Verso 8 Eu vou ser rapidinho Aqui tá Então você Agiliza aí Que eu agilizo aqui Quem tá com Bíblia digital Fica um pouquinho Mais rápido Salmo 40 Verso 8 Fala assim ó Agrada-me fazer A tua vontade Ó Deus meu Dentro Do meu coração Está a tua lei Presta atenção nisso Agrada-me Fazer a tua vontade Ó Deus meu Dentro do meu coração Está a tua lei Salmos Frequentemente São escritos Em paralelismos Isto é São versos Que dizem A mesma coisa De duas maneiras Diferentes Duas frases paralelas Que dizem quase a mesma coisa Do tipo Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para os meus caminhos Não tá falando duas coisas Diferentes Tá falando a mesma coisa De duas maneiras diferentes Salmos são muito assim As poesias do salmo São assim Aqui tá acontecendo A mesma coisa Presta atenção O texto fala assim Agrada-me fazer A tua vontade Ó meu Deus Aí no segundo Parte do verso Explica o que é A tua vontade Dentro do meu coração Está a tua lei Então o que que é Vontade de Deus Nesse verso A tua lei Aqui fica muito claro De que a vontade de Deus É a lei de Deus É o que Deus explicitou Como ordens Para serem seguidas Se você me perguntasse Pastor Eu gostaria de descobrir Qual é a vontade de Deus Para a minha vida A primeira resposta Que eu poderia te dar é Bem Tá aqui ó Tá revelado na Bíblia Os preceitos Os mandamentos Que você tem que Obedecer Mas tem um outro Outra maneira De a Bíblia usar A palavra vontade Que é importante Você saber Porque normalmente Você tá atrás dessa Vamos lá Isaías 46 Versos 9 a 11 Isaías 46 Versos 9 a 11 Diz assim Lembrai-vos das coisas Passadas da antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Eu sou Deus E não há outro Semelhante a mim Que desde o princípio Anuncio o que há de acontecer E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam E digo O meu conselho permanecerá de pé Farei toda a minha vontade Que chamava de rapina Desde o oriente De uma terra longínqua O homem do meu conselho Eu o disse Eu também o cumprirei Tomei este propósito Também o executarei Veja que no meio desse texto Fala assim Farei toda a minha vontade Aqui não tem nada a ver Com as leis que ele dá pra gente Aqui vontade É outra coisa Aqui vontade Tem a ideia de Fazer tudo aquilo Que ele planejou Que ele intentou Ou que a Bíblia chama De decretou Ele fala assim Se eu decretei Se é assim que eu vou salvar O meu povo É isso que eu vou fazer E ninguém vai me impedir Agindo eu Quem impedirá Então ele faz Toda a sua vontade Porque ele é soberano Pra cumpri-la Então vem agora A ideia que eu falei Que ia frustrar vocês Quando a Bíblia fala assim Procurar e compreender Qual a vontade do Senhor Que vontade ela quer Que você compreenda A primeira A perceptiva Ela quer que você saiba Quais as ordens de Deus Qual o caminho de Deus Pra você trilhar Ela não está dizendo Pra você procurar Um plano escondido Não tem nada a ver Com procurar um plano escondido Porque na verdade Em Deuteronômio 29,29 Um texto bem famoso Fala assim As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Mas as reveladas São para vós E para os vossos filhos Você tem que se preocupar Com qual então? Com a revelada Não com aquela Que está escondida Porque a escondida Pertence ao Senhor Ele falou que é dele E não é seu negócio Ir atrás dela Você tem que se preocupar Com o que ele revelou Porque ele acredita Que o que ele revelou E nós temos que acreditar Que o que ele revelou É suficiente Para a nossa vida Então atenção A gente não pode esperar Revelação especial Do Senhor Para coisas que ele já revelou Tem gente que chega Às vezes para mim E diz Pastor O senhor acha que assim É vontade de Deus Que eu me comporte De maneira santa Com meu namorado? Né? Pastor Eu queria saber assim É vontade de Deus Que eu ame o meu próximo Mesmo quando ele Ele me maltrata? Leia Tá lá Tá? Você não precisa de Deus Assim mostrar para você Tem gente às vezes Que chega assim Com uma palavra especial Do Senhor O Senhor disse para mim Que você tem que amar aquela pessoa Não precisa dizer para você Já disse na Bíblia Faz dois mil anos, querido É? Não precisa Não precisa Ele já disse Tá lá Estude Conheça Porque o Senhor Quer que você conheça Esse livro Que você coma Desse livro Que você se alimente Daquilo que Deus revelou E não ficar procurando Coisa escondida Que ele não Intentou revelar Então não pense Que Deus te dará As coordenadas Para cada decisão Específica Da sua vida Aí vem Uma coisa importante Que eu preciso te dizer Quando eu falo Daquilo que é revelado Você fala assim Pastor, o Senhor não respondeu Minha pergunta Eu quero saber Qual faculdade eu tenho que ir Eu quero saber Qual emprego eu tenho que assumir Eu quero saber Aquelas coisas que eu falei Que não estão explicitadas aqui O que eu quero Só começar a responder Porque a palestra vai terminar Então não vai dar Para falar tudo É que a Bíblia pede Que você tenha A sabedoria Para agir em cima De princípios bíblicos Antes do que Em cima De subjetivas Revelações Ou impressões O que quer que seja A Bíblia quer que você Amadureça Ao pegar os princípios Que ela colocou aqui E você diga Sabe por que eu acho Que esse é o melhor caminho? Porque eu vejo na Bíblia Que isso é importante Você deveria Perguntar assim Onde é que eu posso Utilizar melhor Os meus dons e talentos? Em outras palavras Você está perguntando Onde é que eu sou mais útil? E aí o que está por detrás disso? Espírito de serviço E a Bíblia fala Que a gente tem que ser servo Então essa é uma pergunta boa Eu estou resolvendo ir para lá, pastor Porque lá eu acho Que eu sou mais útil Uma segunda pergunta Qual o local Essa aqui é raríssima Qual o local Oferece maiores tentações As quais devo evitar? A gente deveria fazer Esse tipo de pergunta Eu estava uma vez Conversando com um jovem Eu fui capelão De uma universidade Lá em São Paulo E ele veio falar para mim Sobre ir morar fora do país E eu sabia que ele tinha Algumas lutas Com certos pecados E eu disse para ele Cuidado Porque você sair De baixo Da vista de seus irmãos De sua igreja Vai ser Um prato cheio Para você entrar Em práticas pecaminosas A gente deveria fazer A seguinte pergunta Senhor Qual lugar Ou qual oportunidade Ou qual porta aberta Oferece maiores tentações? Se é lá Eu quero ir para lá, senhor É assim que a gente Devia perguntar E uma última Também não é muito comum Que lugar oferece Melhores oportunidades Para crescimento cristão? Isto é Onde é que tem Uma boa igreja? Sabe uma coisa Esquisitíssima Mas comum Entre os crentes Eu não ouço Crentes dizendo assim Eu recebi uma proposta De emprego lá Mas eu não vou Muito boa proposta Pastor Excelente Mas não tem igreja lá Que eu ache Que pregue a palavra Eu não estou dizendo Que tem lugar Que não tem igreja nenhuma Mas eu quero que você entenda Que prezar Por uma igreja saudável Deveria ser Uma das primeiras considerações Sabe o que a gente faz? A gente muda para a cidade Depois a gente procura igreja Aí liga para o pastor desesperado Diz Pastor, não tem igreja aqui Eu já vi isso Ó Porque essa nunca foi Uma consideração primeira Nunca Entendeu? A vontade de Deus Era que eu fosse para lá A esposa gostou da casa Escola boa para as crianças Então Eu só quis dar esse exemplo E ele é pequenino E ele não responde tudo Para você começar a pensar Sobre Que princípios bíblicos Me ajudam A começar a analisar As decisões Que eu vou tomar E as decisões E as decisões Que eu vou tomar E as decisões Obrigado.